Música Oferecer inclusão e integração social para pessoas com deficiência à beira-mar. Este é o objetivo do projeto Praia Acessível. Dentro da visão do verão para todos, o Praia Acessível tem essa composição, todos, incluindo as pessoas com deficiência. Então nesse sentido nós trabalhamos com cadeiras anfíbias que permitem, propiciam que as pessoas com deficiência de locomoção possam circular na praia e inclusive ter acesso ao mar. Os salva-vidas estão em treinamento. O projeto tem início no dia 19 de dezembro em todo o litoral gaúcho. Depois da parte teórica, é hora de vir aqui para a beira da praia para colocar em prática o que eles aprenderam, como a utilização da cadeira anfíbia. Nós sentimos a necessidade de fazer essa capacitação para o salva-vidas porque muitos deles já faziam isso em alguma guarita ou outra. Então vamos instrumentalizar para fazer da maneira correta, da maneira segura e com a cadeira anfíbia. Para nós é importante essa instrução, é importante essa prática, porque nos coloca em uma condição de igualdade da pessoa que necessitar do nosso serviço. E assim a gente consegue abrir o leque de prestação do serviço para todo o público. E assim a gente consegue abrir o leque de prestação do serviço.